O Ministério da Saúde ampliou a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 para todos os brasileiros acima de 18 anos. O intervalo entre a aplicação extra e o esquema vacinal completo também diminuiu, de 6 para 5 meses. Anteriormente era apenas para os idosos acima de 60 anos e para os profissionais de saúde a dose de reforço, totalizando 21 milhões. Agora o Ministério da Saúde planeja vacinar 158 milhões de pessoas com a dose extra. De acordo com o ministro Marcelo Queiroga, com isso terá uma cobertura vacinal maior da população e assim evitar o que está acontecendo em alguns países na Europa, completando que o Brasil poderá ser um caso de sucesso no enfrentamento a uma possível terceira onda causada pela Covid-19. Das pessoas aptas a tomar o reforço, 12,7 milhões já foram aos postos, o que significa 56% do público anteriormente incluído. O Ministério da Saúde espera vacinar com a dose de reforço 12,5 milhões de pessoas ainda em novembro e outros 2 milhões em dezembro.